E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é a parte 1 das últimas compras que eu fiz e o vídeo levou. Eu comprei VHS, Blu-ray, DVD e vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho pra saber quando a próxima parte estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Uma das locadoras que mais marcou a minha infância, barra juventude, foi aí o vídeo levou. Tanto é que até a última vez que eu fiz essas compras, eles perguntam em que nome está, no caso, a ficha de inscrição, que na época foi no nome da minha mãe que eu fiz. Eu era menor de idade, não tinha nem CPF, eu trouxe a ficha pra casa, ela assinou, eu levei de volta e já aluguei as primeiras fitas. Sim, naquela época era tudo VHS e a loja que eles tinham nessa época era uma loja bem pequena, era uma casa antiga, onde tinha locadora, mas o acervo deles já era repleto de VHS, tinha tudo que vocês podiam imaginar, tinha terror, tinha suspense, tinha filme europeu, acho que tinha videogames também na época, CDs musicais, enfim, já tinha bastante coisa no acervo até eles mudaram pra atual sede, com um prédio próprio que ficou bonito, no segundo andar, inclusive tinha aquelas pistas de slot car, e depois futuramente o Álvaro colocou já os filmes que começou a crescer o acervo vertiginosamente, e as tradicionais divisões por países, por assuntos, enfim, como o Álvaro diz, é uma biblioteca de imagens gigantescas. Claro que eu não vou deixar de mostrar os brindes que eu ganhei nessa última compra, que inclui esse pacotinho aqui, que no caso eles vendiam ímãs de filme, os magnéticos, né? E eles colocavam aqui nesses saquinhos, que eu deixei até montadinha aqui pra vocês verem, como uma lembrancinha aqui, daí o vídeo levou. Eu também trouxe pra casa essa cartela de adesivos, como eles vendiam cartazes e vendiam DVDs novos, Blu-rays, enfim, tinha a opção de colocar pra presentear, no caso, a embalagem, e esses eram os selinhos que, no caso, fechavam a embalagem. Olha só o cuidado, pessoal, tudo personalizado, com o logotipo do vídeo levou, e as imagens dos filmes mais, como é que eu vou dizer assim, mais blockbusters clássicos, enfim, tinha tudo aqui representando o enorme acervo de filmes daí o vídeo levou. E falando em posters, em cartazes que eles vendiam, eles entregavam os menores nesse tubinho aqui, inclusive eu ganhei lá do vídeo levou como brinde, né? Falei, nossa, vocês vendem esses tubinhos aqui, eu quero ter de recordação, enfim, uma locadora que marcou muito, como eu tinha dito pra vocês. Eu ganhei esse tubo e ele também separou esse aqui pra mim. Olha só que máximo, pessoal, nesse tubo tem o logotipo de vários filmes, muitos sucessos, clássicos, blockbusters, enfim, muita coisa legal com as fontes, enfim, os logotipos dos filmes, onde eles colocavam aqui dentro, nesse tubinho, os mini posters e os posters pequenos que eles vendiam também, com a opção emoldurado também. Mas vamos agora para os filmes. Eu vou começar mostrando nessa primeira parte todas as fitas VHS. Eles tinham um acervo gigantesco de fitas, como eu falei, e eles foram armazenando, algumas foram fora, outras foram vendidas, e grandes clássicos ainda estavam à venda nesse intermédio de tempo em que eles decidiram fechar. O primeiro deles que eu vou mostrar, inclusive, tem o logotipo antigo grudado na capa, e eu não vou tirar, claro, de forma alguma, dançando pela vida. Olha só, pessoal, todas as fitas estavam em ótimo estado, as capinhas todas direitinho, e tá aqui o logotipo antigo, daí o vídeo levou na época que era nessa casinha que eu mencionei, e aqui a parte de trás já o adesivo com o logotipo original. Aqui, essa é a primeira fita que eu comprei lá. Todas as fitas também saíram por R$10,00 cada uma. O próximo é essa comédia aqui, O Genro dos Meus Sonhos, com Pauline Shore. Aquele cara que fez O Homem da Califórnia, e o diretor desse filme é o mesmo de Namorada de Aluguel. Muito legal, olha só, isso aqui é tudo nostalgia, é muito coisa da Sessão da Tarde, enfim. O próximo é Ensina-me a Querer, que eu inclusive aluguei lá, na época do VHS, eu conheci essa fita por lá, e foi muito emocionante rever, porque quem conhece a América Filmes tem aquele tradicional clipe, tem a propaganda da Varg, então é muito nostálgico rever esse material, assim, é nostálgico, e é também interessante ter aqui na coleção como uma lembrança eterna de uma locadora que muito eu me servi lá. E o Álvaro tinha conhecimento e toda a equipe incrível de filmes, a pessoa chegava, e eles já tinham os filmes assim na cabeça para indicar, e era tiro certo. Os filmes eram sempre do gosto do cliente. Esse aqui é muito raro, inclusive, em DVD, enquanto eu não encontro, eu trouxe esse VHS aqui para ter, na memória de Opentelho, na versão legendada. O próximo filme, Disney, pessoal, só que aí, claro, é do selo Buena Vista, que também acabou, Uma Noite com Sabrina Love. Isso aqui deve ser um suspense, me parece, deve ser um suspense, pelo jeito. A versão legendada. Coloque aqui embaixo nos comentários quem assistiu. O próximo, uma comédia que eu não me levo, opa, que eu não me lembro de ter isso aqui em DVD, não sei se foi lançado em DVD, Um Vampiro no Brooklyn, com o Ed Murphy, inclusive, essa versão é legendada. E olha só que interessante, ainda está intacto. No selinho, eles colocavam assim em algumas fitas VHS, na época do lançamento. Muito legal isso daqui, Um Vampiro no Brooklyn. O próximo, pessoal, é uma raridade, olha só, o filme que deu estrelato para Ed Lamar. É um filme da Tchecoslováquia Ecstasy, ou Ecstasy em português, é um clássico do cinema legendado, lançado pela VTI. Olha só a raridade aqui que eu consegui por R$10,00 lá, e o vídeo levou também. A próxima fita VHS, do antigo selo Condor Filmes, Jonah, que viveu na baleia. Olha só, pessoal, os clássicos. Eu acho que esse aqui é um filme alemão, me parece. Holandês. É, deve ser isso aqui. E eu estou aqui com ele, aqui na minha coleção também. Não sei se foi lançado em outro formato, mas já está aqui. Olha só a capa, como vocês podem ver, está em ótimo estado. Os filmes da Eu Vídeo Levou eram locados na capa, a pessoa podia levar para casa na época. O próximo filme, O Homem com Duas Vidas, lançado pela Globo Filmes. Olha só, pessoal, que maravilha ter esse filme aqui na coleção, que é uma raridade, lançada pela Globo Vídeo. E um filme, inclusive, premiado em Cannes, de 1991. E olha só que massa, uma capinha nova. E Globo Vídeo, eu gosto muito dos filmes deles e das capas também. Muito interessante. A próxima fita, eu não sei se foi lançada em DVD, mas eu trouxe aqui o VHS de O Preço da Fama, com Edward Furlong, que fez Cemitério Maldito 2, e fez também O Exterminador do Futuro Parte 2. O preço da fama na versão legendada. O próximo filme é um clássico da Sessão da Tarde, deve ter passado bilhões de vezes, e eu não assisti por incrível que pareça. Esse aqui, no caso, seria a continuação. De volta a Lagoa Azul. Olha só, pessoal, que raridade dos anos 80, tem esse filme aqui, na verdade, 91, né? Que raridade tem isso aqui na coleção, no formato VHS, em ótimo estado de conservação. Muito legal. Vamos abrir aqui a fitinha, para o pessoal matar a saudade da L. Katel Vídeo. Quem se lembra da L. Katel, que distribuía os filmes da Colúmbia. Muito legal. E da arte-filmes, alguns. Muito legal. De volta a Lagoa Azul com a Mila Jojovic, antes de encarar lá os mortos-vivos lá do Resident Evil. Eu ia dizer Evil Dead. O próximo é um cartaz, um cartaz não, um filme que eu tinha esse cartaz na época, no lançamento de vídeo, mas eu nunca assisti o filme, mas enfim, só agora eu pude ter, na época, Melanie Griffiths estava assim, num estrelato. Dom Johnson também, que tem outro filme lançado pelo Abril, que era O Renascer de uma Mulher. E agora tem O Paraíso. Muito legal esse filme, que está aqui agora na minha coleção. E tem também o pequeno Elijah Wood, aqui e um dessas duas crianças aqui. Não sei, não dá pra ver direito, mas o Elijah Wood está aqui também. O próximo filme é do diretor Hector Barbenco, do qual sou fã e quero ter todos os filmes dele, seja em DVD, VHS, Blu-ray, o formato que for. Comecei com esse daqui de O Coração Iluminado. Eu já tenho o Pichote na coleção, já tenho o Lúcio Flávio, me parece, já tenho O Beijo da Mulher Aranha e VHS. E agora eu tenho esse daqui, que é O Coração Iluminado, que eu não assisti. Inclusive, a capa é muito interessante, bem colorida, vem naquela caixinha, branca no caso, e a fita cinza, que era um dos últimos padrões, me parece, antes de acabar de vez o VHS. O próximo é um filme nacional. Eu não sou muito de futebol, mas vai pro meu acervo de filmes brasileiros. Uma história de futebol, não sei do que se trata, mas é um filme premiado. Eu acho que tem a ver com o Pelé, talvez a infância dele, alguma coisa assim. E na fita veio o Making Off, exclusivo, foi lançado pela Paris Filmes. Olha só, que maravilha, isso daqui na coleção das minhas fitinhas VHS. O próximo filme, falando em filme brasileiro, mais um lançamento, Alma Corsaria, acho que é a primeira edição que foi lançada em VHS, acho que ela foi relançada, me parece. Um filme de 94, e é um filme com Rivaldo Torres e Theodor Xavier. E foi vencedor do Festival de Brasília, ou seja, filme premiado aqui na minha coleção de fitas VHS brasileiras. O próximo, esse aqui, eu não me lembro de ter visto em DVD, ou foi lançado, me parece que ele foi lançado, que o Álvaro falou, e logo saiu, Nó na Garganta. Até então, eu só conhecia em VHS, dirigido por Neil Jordan. E tá aqui, olha só que legal, essa capa bem colorida, bem cheia de fotos, desse filme aqui, Nó na Garganta. Muito legal, a capa toda desenhada. O próximo filme, O Amante Bilingue, pessoal, confesso que eu não conheço, mas é cinema espanhol, lançado pela Play Art, e deve ser um filme muito interessante, porque eu li a sinopse, e tem a Ornella Mutti e o Javier Bardem no elenco, então deve ser bem interessante essa história aqui. Deve ser um drama, algum suspense, alguma coisa assim, acho que é drama mesmo, ou romance. Coloque aqui embaixo nos comentários, quem conhece esses filmes e quem tem na coleção, seja em VHS, DVD ou outro formato. Olha só, outro achado lá, do Richard Donner, o diretor de Máquina Mortífera, Rádio Flyer, olha só pessoal, que legal isso aqui, essa capa também, falando Elijah Wood, tá aqui Elijah Wood, Joseph Mosell, do Jurassic Park, também tá aqui no elenco, olha só, que máximo, eu vou botar aqui atrás, pra vocês verem e se lembrarem também da capinha, também não me lembro de ter esse lançamento aqui em DVD, pelo menos aqui no Brasil, não me lembro desse filme. Talvez tenha, mas eu acho que é até raro de ser encontrado aqui. O próximo é pra quem curtiu, pelo menos o que diz da capa, Sociedade dos Poetas Mortos, inclusive tem o Robert Sean Leonard, que é esse daqui da capa, que também tava no Sociedade dos Poetas Mortos, e quem tá aqui, o Christian Bale. Então, né pessoal, é filme bom. Só porque ele tá no elenco, é filme bom. E tá aqui dizendo, isso aqui que eu vi que me chamou a atenção, eu não tinha visto esse filme, então, já que tem isso aqui dizendo que, se você gostou do Sociedade, vai gostar desse. E esse aqui tem a participação especial do Kenneth Branagh e a Barbara Hershey também. E a direção é de Frank Marshall, que dirigiu a série do Indiana Jones. Muito legal, lançado pela nossa saudosa abril vídeo. Provavelmente a fita é preta, é a fita preta. Não era da época da fita verde ainda. O próximo filme, Um Mundo Diferente. Olha só, um lançamento da Luke Filmes. Que legal, pessoal. Muito legal esse daqui, a capinha tá inteira ainda. Lembrando que eles alugavam ainda nessas capas aqui. E deve ser um filme de drama, né? Aqui com o selinho da Luke Filmes também. Deve ser muito interessante. Eu li a sinopse aqui, coloque aqui embaixo nos comentários, quem conhece. Mas assim, foi uma seleção de filmes a dedo e todos os filmes são bem interessantes ou raros de encontrar. O próximo deles é Amor e Restos Humanos. Olha só essa raridade aqui. Eu não sei se foi lançado também em outro formato, não me lembro de ter visto. Mas tá aqui inteira essa fita VHS, de Amor e Restos Humanos. Eu não sei se fez parte de alguma videoteca, mas eu acredito que não. Mas aqui tá o filme, quem vê VHS, super premiado também, lançado pela saudosa Luke Filmes. Capinha inteirinha. O próximo filme indo pra linha da comédia romântica, eu não conheço e peguei pra assistir Caminhos Cruzados. Lançado pelo United Filmes. Eu não me lembro de ter muitos filmes dessa distribuidora, mas, enfim, do mesmo diretor de Zorba, o grego tem Eurine Papas no elenco. Foi bem indicado. Vamos ver se o filme é bom. Coloque aqui embaixo nos comentários, quem já assistiu. O próximo filme, eu acredito ser um filme na linha de cinema paradiso, porque eu também não assisti ainda. Tempos de cinema. Olha só a capa, já quem ama cinema como nós, que estamos aqui neste canal. Deve ser alguma coisa, né? Sobre a magia do cinema. Aqui atrás, deu pra ver na sinopse, que era sobre as famílias que se arrumavam pra ir pras salas de cinema, pra assistir filmes e tal. Eu acredito que deve fazer uma linha de cinema paradiso, tem a ver com criança, não sei se tem alguma coisa de metalinguagem, ou se é um filme, enfim, eu vou assistir, coloque aqui embaixo nos comentários. Quem já assistiu, eu confesso que eu nunca assisti. E foi lançado pela nossa querida Alfa Filmes, a distribuidora lá da Corujinha. Quem se lembra deles? Eles até chegaram do mercado de DVD. O próximo, o último filme em VHS, é esse aqui, outra raridade também, estrelando também a nossa querida Mila Jojovic, O Expresso para Katmandu, direção de Robert Weimer. E esse filme aqui, eu acho que deve ser um clássico, talvez deve ter passado muito na televisão. É um filme dos anos 80, lá, final dos anos 80, e é uma aventura misturada com ficção. Enfim, deixa eu abrir novamente a fita para vocês terem aquela saudade da saudosa Sikvide com as suas etiquetas prateadas. Muito legal mesmo, é muita nostalgia. E por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam desses filmes? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outra parte desse vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!